219, 2 Correto, TAN 3577, chame o controle final 119.2 119.2, 3577 TAN 3595, confio velocidade 200, Resson 309, TAN 6.0 Tem condição de manter 270? Afirmo, vai manter 230 Muitos danos, LUS-2581, problemas com problemas WGF-2581, scop座 a vence, TAN-L1, 1.0 AXPAT-CAN, ALS, 1-way-1, 1.0 TAN-L1, 1.0, ALS, ALS, 1-way-1, 2-5-1 Azul 2-2, confirm velocidade AXPAT-CAN, ALS, 1-way-1, 1-1 Azul 2.5 no 2, reduz a velocidade para 2.1 no 0.9 2.1 no 0.9 O senhor é o 6309, reduz a velocidade para 2.1 no 0.9 2.0 no 0.3 no 0.9 Brasília Force 2581, reduz a velocidade para 2.0 no 0.9 1.5 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 no 0.9 Azul 2612, chame o controle final, 119 decimal, corrigindo, 120 decimal 65 1265, 3903 13990, mantenha 230 nós, em caso de necessidade de redução, reporte o controle Ele vai manter 2309, 3990 13990, desça para meia 500, peça sem restrições, ajuste no 0, no 7 Meia 500, peça sem restrições, no 0, no 7, 13990 13990, reduz a velocidade para 2109 Confirme, 2109, 3990 13990 a 5, 2109 para o sequenciamento, número 5 para o povo 2109, 3909 13990, desça para o qual a velocidade dos seus 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 Vamos lá. 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 Descida agora no 599. Confirme? No 599 para descida. 599 desce a nível de voo 200. 200. 270. Controle de São Paulo, Papatango, X-ray, Lima, Romeu. São Lima, Romeu, boa. Suba e mantém, a nível de voo 270. 270, é que são Lima, Romeu, obrigado. São Paulo, vamos lá. Pegasus 30, mantém o level 090. Para o 270. Pegasus 30, cuidado, seguramente tem o level 090. É o zero, mantém o level 0. Estou vendo esse indivíduo aí. Controle de São Paulo, boa tarde, voo no 084, passando no 77 para o 270. 084, boa tarde, chegado do grade 2A, guarda R9, Vianchi, pista 20, opção para descida. O grade 2A, R9, Vianchi, da 20, chama descida, voo no 084. São Paulo, Oxené, 60, 31, para descida. Aí, ó. Quem for que estou descida? São Paulo, Oxené, 60, 31, para descida. Não consigo compreender de novo, foi 2863? Foi o 6031 da Oxené. 6031, desça para o nível de voo 090. 090, via 6031. Control, pego do 30. Correto, senhor. Do we have an arrival for us? Égazes 30, Epijip 2A, arrival, and expect, and nav Zulu, runway 15. Epijip 2A, and nav Zulu, 15. Pra descida, comenta. Égazes 30, fly direct.